Primeiramente, foi um prazer enorme ser o primeiro usuário do Revolution CT. A gente desenvolveu essa colaboração por dois anos, primeiro na validação com o FDA e depois na parte clínica. Nós estamos usando moldes 3D para avaliação anatômica de partes do corpo humano. E com a tecnologia nova, com o Revolution CT, a gente começou a adquirir imagens em volume. Então, adquirindo um órgão inteiro. Os cirurgiões ficaram impressionados com o detalhe que eles têm antes de entrar na cirurgia com esses moldes 3D. Ajudando não só na precisão no diagnóstico, mas também em planejamento cirúrgico e na precisão para o tratamento cirúrgico. Um caso bem interessante do uso, na parte clínica, do modelo de impressão 3D de um coração. Era um paciente que tinha uma anomalia coronariana. Isto é, uma artéria coronária tinha origem. Era a artéria coronária direita, que normalmente tem origem no seio de coronário direito. Mas nesse paciente ele tinha origem no seio de coronário esquerdo. E tinha um trajeto que essa artéria coronária passava entre a horta e a artéria pulmonar. E isso levava à compressão da horta e da artéria pulmonar, principalmente quando o paciente faz exercício. E compressão da artéria coronária diminuindo o fluxo sanguíneo. E a partir do exame de angiotomografia computadorizada, foi possível fazer o diagnóstico. E nós imprimimos o modelo de coração em 3D. Isso foi muito importante para o cirurgião cardíaco saber exatamente o curso e o trajeto da artéria anômala coronária. Principalmente a parte que estava afilada entre a horta e a artéria pulmonar. Isto resultou num melhor planejamento cirúrgico. Os cirurgiões estão vendo resultados de diminuição do tempo de cirurgia. Eu acho que são 3 conceitos importantes com o Revolution CT. Primeiro, não na parte de cortes, que era do corpo. Agora são imagens volumétricas do coração, do cérebro, do fígado, de um órgão inteiro, em uma rotação. Então, você tem mais precisão no diagnóstico, você tem menos artefatos e você tem uma acurácia maior. O segundo principal avanço é que você consegue não só avaliar a anatomia pela tomografia, mas também adicionar a parte funcional e a parte perfusional. Por causa de adquirir volume, nós conseguimos também avaliar a parte funcional e a parte de perfusão dos órgãos. E o terceiro maior avanço é realmente expandir os pacientes, na verdade, os pacientes mais desafiadores, por exemplo, na parte cardíaca, pacientes com arritmia, pacientes com frequência cardíaca alta. Então, tudo isso colaborou com uma maior precisão e confiança no diagnóstico.